Neste último sábado, Secretaria de Indústria e Comércio, FAEM, Associação Comercial, reuniu os empreendedores de Pedreiras e Trisdela do Vale em uma conversa, onde foi explanado a situação hoje do estado do Maranhão, principalmente do médio Mearim, em que se diz respeito ao desenvolvimento do comércio, com o objetivo de apresentar aos empresários oportunidade de negócio decorrente do empreendimento Parnaíba Gás Natural. O secretário de Indústria e Comércio, Simplice Araújo, em sua fala, apresentou aos presentes o programa Maranhão Mais Empresas. O mesmo fala a nossa equipe, o objetivo do programa e o benefício. Os benefícios são não apenas para o médio Mearim, mas para todo o estado do Maranhão. A nova atuação da secretaria, ela traz esse programa, traz o programa de compras governamentais, traz o programa Mais Produção e traz um ambiente diferenciado, um ambiente muito melhor para o empreendedor. Hoje, nós estamos recebendo toda a pauta do empreendedor, trabalhando essa pauta e estamos ajudando o empreendedor a ampliar os seus negócios, porque ampliar o negócio do empreendedor é ampliar a geração de emprego e renda no estado do Maranhão. O prefeito de Trisdela do Vale esteve presente. Ainda deu sua parcela de contribuição quando a palavra foi franqueada. Hoje, a cidade é incorporada na produção do gás natural. Eles estão aqui para mostrar o que realmente vai acontecer, o que o comércio pode se preparar, o comerciante da Trisdela pode investir em quê? Pode fazer, pode fazer apartamentos para alugar, pode colocar uma indústria para vender para eles, pode aumentar o seu comércio. É essa explanação que a gente está aqui, juntamente com toda a classe empresarial, para saber o que ele pode investir ou não. Essa construção do gás e o adulto, aqui de Lima Campos até Santo Antônio dos Lobos, já vai começar a movimentar. A gente está sabendo que eles estão alugando várias casas, tanto em Trisdela como nas outras cidades, procurando pontos comerciais, estão se alimentando na cidade, estão usando a rede hoteleira da cidade. Então, isso é bom, porque vai movimentar a nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente está vendo que o país está passando por uma grande dificuldade a nível federal. Então, com essa empresa vindo investir aqui, a gente sabe, pelo menos até o final do ano aí, nós vamos ter dinheiro circulando na nossa cidade, que isso é que é o muito importante para nós, que estamos à frente do município, que pense em crescer, que pense em desenvolver a Trisdela do Vale cada vez mais. O presidente da Associação Comercial de Pedreiras acredita que depois desta conversa que houve com os empresários, os mesmos terão mais perspectivas para com seus negócios. A apresentação que está sendo feita aqui, ela tem como prioridade, principalmente, despertar os empresários da região para as oportunidades que esses empreendimentos que estão sendo realizados aqui na nossa região, possam trazer de novos negócios. É claro que essas oportunidades, elas são de imediato, elas podem gerar novos recursos na região e tirar muitos empresários, vamos dizer assim, desse momento de crise. Mas a presença do secretário da Indústria de Comércio, aqui em Pedreiras, o Simples Araújo, também na fala dele, ele colocou alguns programas que o governo do estado do Maranhão, com a pessoa do Flávio Dino, criou, que é incentivando a instalação de novas empresas, incentivos fiscais para as empresas, isso deve ser a instalação de novas empresas. E dentre as coisas que foram citadas aí, foi falar também da adequação das alíquotas de Simples, com a redução significativa da carga tributária para as micro e pequenas empresas do Maranhão, e isso sim, eu acredito que vai trazer uma significativa ajuda aos empresários para superar essa crise que instalou no Brasil inteiro. O secretário, ele apresentou a situação do Maranhão e a situação que o Maranhão pode avinter, o senhor acha, na sua opinião, que os empreendedores deu para abrir o olho depois da fala do secretário? Com certeza, aqui ficou muito clara as oportunidades que irão surgir dentro do estado e vai caber a cada um saber aproveitá-las. Recentemente, foi criado o programa Conselho Empresarial, que visa, segundo o presidente da FAEM, acompanhar esses pequenos empreendedores. Esse conselho nada mais é do que composto por entidades da sociedade civil organizada, as entidades empresariais, e é presidido pelo governo do estado, participa também a Secretaria de Indústria e Comércio do governo, a Secretaria de Minas e Energia e outras secretarias do governo, que tem por finalidade, é dar atenção à classe empresarial e receber as demandas da classe empresarial e o governo encaminhar e, consequentemente, dar sequência a essas demandas. O Conselho Empresarial, na verdade, é um portal de entrada dos empresários, o contato direto com o governador.